Vou começar dizendo, cê nunca me deu um final E eu nem sei se eu quero E mesmo que passe o tempo, mesmo que nada esteja igual Nossa história eu não nego Não sabia, amor, se isso era amor Mas eu sei o que senti amor Tu e eu, tu e eu, tu e eu Contra o mundo Desde que acabou provou outro amor Mas eu sei que ninguém como o Joe É que eu sou, é que eu sou Inesquecível, é o que é Inesquecível, mesmo que não queira Inesquecível, é, é o que é Inesquecível, mesmo que não queira Se você vem com alguém, não tem porque eu me preocupar Sei que não tem o que eu tenho Keep it not too bad, que cê fez de tudo para me esquecer Saiu perdendo várias tentando se fazer Em vez de aceitar, você tenta negar Por isso sei que não consegue superar Ai, aqui ninguém tá no meu nível Sabe que o que é nosso é inevitável Por isso é Inesquecível, é o que é Inesquecível, mesmo que não queira Inesquecível, mesmo que não queira Não sabia, amor, se isso era amor Mas eu sei o que sentimos Tu e eu, tu e eu, contra o mundo Desde que acabou provou outro amor Mas eu sei que ninguém como de ouro É que eu sou Inesquecível, é o que é Inesquecível, mesmo que não queira Inesquecível, é o que é Inesquecível, mesmo que não queira Inesquecível, eu sei que eu sou Mesmo que não queira Inesquecível, eu sei que eu sou Não sei que sou, não sei que sou